Pessoal, a esquerda fala tanta besteira que não dá tempo de responder em plenário. Como vocês sabem, a gente aprovou o nosso projeto que aumenta as penas pra furto, roubo, receptação, latrocínio, diversos crimes. E óbvio que PT, PSOL, PCdoB, as esquerdas, defensoras de bandidos. E aqui ficou muito claro pelo voto deles e pela obstrução deles. Como eu disse, a gente aprovou a urgência desse projeto com um quórum de PEC, mais de 300 votos. A maioria esmagadora da Câmara dos Deputados queria aprovar esse projeto há meses. Mas o PT trabalhou e trabalhou e trabalhou pra gente nunca pautar. Mas eu consegui forçar, pautamos e aprovamos esse projeto. Agora eu vou fazer esse vídeo pra responder tudo que ficou sem resposta em plenário. Porque quando você tem a maioria e você quer votar, você não fica falando toda hora. Tanto que quem acompanhou a sessão viu que várias vezes que era minha vez de falar. Eu falei, a gente vai votar sim, a gente vai votar não. E vamos seguir em frente pra não usar o tempo de fala pra acelerar e votar. Senhor presidente, contra a última obstrução do PT, o meu projeto que a gente vai aprovar? Não. Mas agora vale a pena responder cada um dos absurdos que foram ditos pelas esquerdas no plenário da Câmara dos Deputados. Não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, entrar no Clube MBL pra receber as informações de bastidores de Brasília e lembrar que teremos Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre e estamos com os últimos ingressos. Vamos ouvir primeiro aqui a deputada Érica Cocay do PT aqui do Distrito Federal. Porque veja, nós temos a terceira população carcerária do mundo. Gente, mas é óbvio que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Simplesmente pelo fato de que nós temos uma das maiores populações do mundo. É claro que vai ter mais preso no Brasil do que no Uruguai, do que em Portugal, do que em... Que são menores do que o Brasil, porque nós temos mais habitantes. E além de ter mais habitantes, a gente tem muito mais vagabundo criminoso do que vários desses países, inclusive países mais pobres do que o Brasil e mais desiguais do que o Brasil, o que refuta a mentira esquerdista de que só existe furto e roubo porque tem muita pobreza e muita desigualdade. E essa população carcerária desta monta deu origem, inclusive, dentro dos presídios, ao crime organizado pelas condições medievais que estão postas pra população carcerária. O crime organizado, ele brota do superencarceramento, inclusive, da superlotação. E aqui o que se quer? Aumentar o encarceramento. É, pois é, né? O Comando Vermelho, por exemplo, surgiu no presídio de Ilha Grande, em que você misturou criminosos comuns com presos políticos, e os presos políticos implementaram ideologia pro crime, incentivaram os criminosos a criarem o verdadeiro sindicato do crime, que é justamente o Comando Vermelho. Então, sim, você tem o crime organizado não pelo encarceramento em massa. Na realidade, o Comando Vermelho surgiu pela mistura dos presos políticos com os presos comuns, esses presos políticos sendo políticos comunistas. A Farc, na verdade, era um grupo revolucionário que realmente começou com uma ideia revolucionária, um grupo de esquerda. Que defenderam que houvesse uma ideologia no crime, um fundo ideológico pro cometimento daqueles crimes, pra legitimar o roubo, pra legitimar a organização do crime como maneira de resistência. Resistência a essa contra o Estado fascista opressor. Ah, mas vivemos uma impunidade. 832 mil pessoas estão presas. Mais de 100 mil estão presas por crime sem cometimento de violência. Onde está esta impunidade? O primeiro ponto fundamental, 100 mil pessoas presas no Brasil inteiro por furto? Pois eu digo, em São Paulo, nos primeiros meses, só na cidade de São Paulo, mais de 280 mil furtos e roubos. E você acha que 100 mil pessoas presas no Brasil inteiro? Então vamos comparar, olha, uma cidade de 11 milhões e 400 mil habitantes, com um país com mais de 200 milhões de habitantes, tem 100 mil presos por furto. Uma única cidade de 11 milhões e 400 mil habitantes já tem 280 mil furtos e roubos e nem acabou o ano. Só furtam porque não são presas. Não, elas estão sendo presas e continuam furtando. Não, peraí, quem tá preso não tá furtando ninguém, só se tá furtando outro presidiário. Prender as pessoas não tá dando resultado. Sabe onde tá a impunidade? Pouco mais de 30% dos homicídios são resolvidos. Lá no Rio de Janeiro é menos ainda. Aí tem impunidade, homicídios que aconteceram e não são resolvidos. Aí é o paradoxo do pensamento da esquerda, extremamente hipócrita e incoerente. Ao mesmo tempo que a gente tem encarceramento em massa, a gente tem uma baixa resolução dos crimes. Então, peraí, ou tem uma impunidade porque os crimes não são resolvidos, e eles não são resolvidos porque a gente tem uma estrutura arcaica de inquérito, que é a mesma desde o Império, que é a mesma desde 200 anos atrás, né, que centraliza toda a investigação numa figura cartorial, em vez de descentralizar e fazer com que cada agente de polícia possa ter o ciclo completo e conduzir a investigação do início da ocorrência até o relatório pro Ministério Público, que é o que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. Eles colocam aí que, primeiro, ó, tem uma baixa resolutividade de crimes, então tem uma impunidade. Aí tá a impunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá aprendendo demais. Não, se a maior parte dos crimes não estão sendo resolvidos, a maior parte dos bandidos estão soltos, então a gente não está aprendendo demais. Ah, mas os presídios estão super lotados. Então tem pouco presídio, precisa construir mais. E, aliás, tem dinheiro sobrando no fundo penitenciário pra construir, mas por covardia do Presidente da República e de muitos governadores, esses presídios não são construídos. Numa discussão como essa, se vende a ilusão que a ampliação de encarceramento pra crimes sem violência ou grave ameaça vai diminuir os índices de violência. É o contrário disso. Porque é exatamente a partir desse encarceramento que você tem uma ampliação da espiral da violência. Os seres humanos não podem gostar do vagabundo. E quando o vagabundo? E quando o vagabundo? Você não pode prender o sujeito que furta um carro, o sujeito que furta uma rede elétrica, né, e muitas vezes prejudica o funcionamento do hospital e pessoas morrem por causa disso, que furta a fibra ótica e prejudica o trabalho de milhares de pessoas, porque isso não resolve, ele vai ser preso, e lá, sendo preso, o presídio é faculdade do crime. Nisso eu concordo com o Glauber Braga, de fato, o presídio é faculdade do crime. Agora, a solução não é não prender, a solução é o governo voltar a ter o controle do presídio. É você ter a gestão do presídio e não pela facção criminosa, que muitas vezes você tem ligação com partidos políticos dessas facções criminosas, sendo muito claro que a acusação da Polícia Civil de São Paulo, né, de um parlamentar petista que é acusado, né, inclusive que era uma liderança petista, é acusado de ter ligação com o PCC, de repassar dinheiro da máfia dos transportes pro PCC, e de mandar matar um assessor, porque aquele assessor tinha parado de repassar, segundo a Polícia Civil de São Paulo, o dinheiro para o PCC, e o PCC teria exigido essa dívida em sangue. Pergunte para o senhor José, que teve o celular furtado, se ele tiver que fazer a opção, se ele prefere que aquela pessoa que fez o furto do celular vá para o encarceramento e para uma cadeia, ou se ela prefere ter o celular de volta, mais uma indenização para concluir, mais uma indenização do ponto de vista civil daquele bem que foi dela subtraído. Vamos lá, gente, essa proposta do Glauber faz muito sentido do ponto de vista do criminoso, porque ele vai lá, vai roubar ou vai furtar 10 celulares, vai ser pego uma vez, e aí ele vai devolver um celular, vai pegar uma indenização, e vai ter o lucro de 9 celulares sem precisar ser preso. Mas um ponto que precisa ficar muito claro, é uma questão de que hoje já existe a obrigação do bandido devolver o bem e pagar uma indenização para a vítima. Ou você acha que o bandido, realmente, fazendo esse acordo, vai pagar a indenização e vai devolver o celular. Ele vai sumir com o celular do acordo, a indenização ele nunca vai pagar e vai virar um foragido. É óbvio que ele vai continuar sendo bandido e vai continuar furtando, roubando, porque essa é a profissão dele. Ele fez isso, uma atividade profissional. Hoje, já existe a obrigação de devolver o bem, o bem não é devolvido, já existe a obrigação de ter indenização, e não tem indenização, mesmo com o sujeito preso, você sabendo que ele está lá, você tendo acesso a todas as contas dele, você não consegue executar nada. Se, no caso, o colega que interpôs essa situação, que apresente um projeto de lei, coloque a prova, a votação aqui, que com certeza o plenário é soberano. Eu tenho um projeto que é votar, que despenaliza o furto, mas tem responsabilização civil. Eu tenho sido respeitada na Disney, filho da puta. Olha lá, o projeto da Talíria despenaliza o furto, não é basicamente legalizar o furto. Falar o seguinte, se você furtou uma pessoa, não vai mais ser crime. Basta você fazer uma reparação civil para aquela pessoa como se eu tivesse te ofendido, como se eu tivesse falado alguma coisa que te ofendeu e fosse obrigado a pagar uma indenização. Vai ser a mesma coisa para furto. Com certeza vai funcionar muito bem. E o outro ponto, a Talíria coloca nos seus discursos, ah, e a mãe de família que rouba o miojo porque está passando fome. Isso hoje já não dá cadeia. Furto famélico, tem o princípio chamado princípio da bagatela, ou da insignificância. Quando uma pessoa extremamente necessitada rouba um bem de valor muito baixo, de valor chamado insignificante, como é o caso de um miojo, de uma fruta, algo do tipo que o sujeito furta, uma caixa de leite que o sujeito furta para se alimentar, hoje você já não é preso, já não é punido por causa disso. A não ser, claro, que isso seja uma conduta reiterada. Você não pode ficar furtando todo dia o supermercado para você comer, alegando que você está cometendo um furto famélico, porque não, porque aí já se transformou na sua profissão. Agora, uma vez o sujeito vai lá, está num momento de necessidade e furta, ele sequer vai pagar nenhuma consequência pelo seu ato, porque isso sequer é considerado um crime. Quem disse que o presídio, passar por um presídio, interrompe a trajetória delitosa? Não, mas é de fato, passar por um presídio, não vai impedir que o sujeito continue cometendo crimes. Justamente por isso que a gente não quer que ele passe por um presídio, como ele faz hoje. Ele passa, vai lá, volta, passa, volta, passa, volta. Não, a gente quer que ele passe e fique lá dentro para ele parar de cometer crimes. Sobre o orçamento, por exemplo, qual vai ser o impacto de mobilizar todo o Estado penal para dar conta, inclusive financeiramente, economicamente, da ampliação de prisões e do aumento de pena por conta do furto? Vocês querem botar a gente na cadeia? Vocês querem encarcerar mais? Dá um saco de bombom para o vagabundo! Vocês querem manter violações de direitos humanos e não, seu presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Vamos lá, sim, a gente quer encarcerar mais, sim, a gente quer prender bandido e não, a gente não quer violação de direito humano, a gente quer impedir as violações que acontecem hoje. Violação é o direito à vida, é o direito à propriedade do trabalhador honesto que é roubado e é morto por causa de bandidos, de vagabundos. Agora, a parte mais engraçada, a piada, né, é você ver, mano, a Thalíria do PSOL falando em impacto orçamentário de aumento de pena. Mas peraí, vocês aprovam aí PEC Kamikaze, vocês aprovam aí PEC de transição, rombo de 200 bilhões de reais, vocês agora querem falar aí o Lula falando que não vai cumprir meta nenhuma, que o país vai se endividar mesmo, ele tá pouco se lixando, e vocês querem falar de impacto orçamentário e de aumento de pena? Pelo amor de Deus, vocês não se importam com o impacto orçamentário de viagem de luxo do presidente da República? Vai se preocupar com o impacto orçamentário de aumentar a segurança pública do cidadão de bem? Pelo amor de Deus, isso é um negócio tão ridículo, é beiro absurdo, né, o pessoal que nunca se preocupou com orçamento coisa nenhuma e disse que não existe dívida, que a gente tem que tacar lote, né, que dinheiro é mágico, que esse negócio de imprimir dinheiro e ter inflação é uma coisa do passado, é uma visão econômica antiquada, quer vir falar de impacto orçamentário financeiro, de ah, pelo amor de Deus, então fala qual que é o impacto, calcula aí pra gente qual que é o impacto, porque a gente tem o impacto e o cálculo do custo do crime, isso a gente tem, vários institutos que colocam quanto custa pro cidadão, pro comércio, pro serviço, você ter a bandidagem tomando conta da cidade, esse custo a gente tem, vamos apostar qual custo é maior, se é o de manter o sujeito preso ou se é de manter o criminoso solto? O que o projeto prevê é aumentar penas, principalmente pra pobres. Nós tivemos recentemente o encerramento de uma CPI que mexeu com o Brasil inteiro quando fez um debate, aliás, não era a que mais chamava atenção, mas um debate sobre um roubo de 43 bilhões de reais, americanas S.A. Os três acionistas da americana, de referência, vieram aqui para dar esclarecimento? Absolutamente não. Aí esses vão pra cadeia? Não vão. Bom, vamos lá. Primeiro ponto pra você ser esclarecido é o seguinte, o projeto que eu aprovei na legislatura passada junto com a deputada Adriana Ventura aumenta a pena pra crime de colarinho branco que é crime cometido por gente rica, porque eles têm essa mentalidade falsa de que não, o crime tá lá concentrado na pobreza por causa da desigualdade, o capitalismo incentiva essas pessoas a roubarem, ah, é só uma questão de justiça social? Não. Isso é uma canalice de colocar pobre como bandido quando a maior parte dos pobres são trabalhadores. se pobreza e desigualdade fosse sinônimo de bandidagem, aqui em Brasília no Congresso Nacional só tinha santo, né? E mais, o meu projeto que criminaliza a corrupção privada nunca teve o apoio do PT pra punir gigantes que comedem fraudes como a fraude da questão das americanas, do senhor Miguel Guterres, aí, né, esse projeto não tem apoio nenhum porque eles falam muito contra as elites de boca pra fora, mas daqui pra dentro é só receber doação do senhor Rubens Lometo, de bilionários, de banqueiros, agora até a banqueira presidente do Santander passando o pano pro governo dizendo que meta fiscal não importa, né, o mesmo Santander que, vamos lembrar, teve pressão na época do governo Dilma e o banco por pressão do governo demitiu uma analista só porque ela deu uma análise ruim sobre o governo Dilma que foi péssimo, né, a análise se concretizou e ela foi demitida por ser competente, ser honesta, agora vem, né, as elites que sempre defenderam e tiveram uma relação promíscua e patrimonialista com o governo petista, eles vêm falar que a gente não quer punir crime de rico, pelo amor de Deus, a gente sempre apresentou projeto e eles sempre foram contrários, não interessa se o crime é de rico ou de pobre, eles estão lá pra defender. Então é isso que vocês viram, né, meus amigos, olha, pra defender bandido comunista apela até pra austeridade, pra equilíbrio fiscal, eles não tem nenhum tipo de pudor, eles não tem nenhum tipo de freio moral na hora de defender criminosos e o que eu quero saber e o que eu quero ter explicação são sobre os criminosos que até agora o PT silenciou, né, o parlamentar petista que foi lá tentar matar um jornalista a facadas. Cadê o PT? Cadê o ministro Flávio Dino? Cadê o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos? Que o direito humano do jornalista foi violado. Inclusive, nosso porta-voz Pedro Arthur esteve lá no Ceará com esse jornalista mostrando todo o caso de corrupção do PT lá em São Paulo, né, e o líder acusado pela Polícia Civil de ter vínculo com o PCC e de matar assessor. Aí eles não querem falar, né, de crime organizado, não querem falar de PCC, não querem falar desses vínculos dos parlamentares petistas. Isso precisa ser esclarecido, a acusação séria da polícia, mas que isso, realmente, eles nunca vão querer resolver, eles nunca vão querer defender, porque sabem que aí eles estão legislando em causa própria. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. o que você vai conseguir